Você quer conhecer uma ferramenta gratuita para você criar sua identidade visual? Eu sou a Renata Furriel, do blog façassuavidamelhor.com.br Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho para você ser notificado e deixar aquele like amigo para mim. No vídeo de hoje, eu trago uma ferramenta online gratuita que te ajuda na sua identidade visual, nas capinhas do Facebook, nas capinhas do YouTube, até mesmo as capinhas dos vídeos para o YouTube. E você pode criar designers que você usa para postar nas suas redes sociais. Eu estou falando do Canva. E sem mais delongas, bora para a tela do meu computador para você conhecer essa ferramenta online por dentro. Então vamos aqui para a tela do computador. O primeiro passo é você vir aqui no campo de pesquisa do Google e colocar Canva. Aí vai ser esse primeiro aqui. É só você clicar. Aqui você precisa fazer o seu cadastro. Ou você pode entrar pelo seu login do Facebook, ou sua conta do Google, seu e-mail, do Gmail. Ou registrar-se com o e-mail de sua preferência. É só você vir aqui e fazer esse processo. Como eu já tenho o meu login, eu vou entrar aqui. Meu adereço de e-mail e minha senha. E vou entrar. Entramos, estamos logados dentro do Canva. Aqui embaixo, está vendo? Mostra que eu estou logada. E aqui, logo aqui em cima, é um campo de pesquisa. Que design você gostaria de criar? Se você tiver alguma coisa já em mente para poder fazer, é só você digitar aqui, que vai aparecer a opção mais rápida para você. Se você quiser pesquisar e explorar todos os designs, é só você vir aqui, ó. Aqui nessa setinha, está vendo? Clica e ele vai explorando aqui, vai te mostrando aqui todas as opções que tem. Para começar de apresentar a ferramenta, eu vou começar aqui com essa opção aqui de redes sociais. Que é só mesmo um exemplo para você já conhecer a ferramenta. Já estamos aqui. Ele abriu uma nova aba. Bem, nós estamos na versão gratuita, ok? Vamos lá. Aqui são os templates do tamanho que eu escolhi, que são das redes sociais. Aí aqui você vai buscando aqui, você gostar mais dentro do que você está planejando. Eu vou abrir essa aqui. Essa imagem aqui. E todas as partes daqui dessa imagem, elas são clicáveis. Está vendo? Até essa linha aqui, ela é clicável. Está vendo? Aí aqui, você tem a opção de mudar a cor. Você escolhe a cor que você quiser. Está vendo? Se você quiser mudar aqui de cor, é só você selecionar. Vem aqui, ó. Muda de cor. A mesma coisa, é a frase, ó. Você seleciona. Ó. Ctrl Z. Você vem aqui e seleciona. Às vezes é difícil de selecionar, mas vai. Seleciona, vem aqui, ó. Cor do texto, ó. Clica. Já muda automaticamente, está vendo? Quer mudar aqui também, ó. Aqui também pode ser mudado. Bota o mudinho. E aqui são todos os modelinhos desses templates aqui. Você observa aqui, ó, que está escrito grátis. Vão ter alguns templates que não vão ser gratuitos. Aí você toma esse cuidado se você realmente não quer pagar. Porque as opções na versão gratuita são muitas, é muita variedade, né? Você pode usar a versão gratuita, acho que sem problemas. Vou deixar esse modelinho aqui pra gente explorar mais daqui a pouco. Aqui são a parte dos elementos. Tem vários elementos aqui. É só você colocar aqui o que você imaginar. Vamos botar um quadrado. Clica no Enter. E aqui aparece todas as opções de quadrado que ele tem aqui nos elementos. Está vendo aqui, ó. Esse quadrado aqui em especial, ele não é gratuito, está vendo, ó. Esse também não. Esse é só você tomar cuidado de não escolher um pago se você realmente não quiser pagar. Vamos, essa aqui gratuito, vamos clicar que ele já aparece aqui, ó. Está vendo? Ele foi pra minha... Ele foi aqui pra minha área de edição. Se você quiser mudar a cor, é só vir aqui. Me dar a cor. Aí você, ó. Trabalha nele aqui. Diminui. Arrasta ele aqui, ó. Pra ele ficar aqui. Bacana. Está vendo? Aí você pode formar o seu post, né? Pros seus redes sociais. De acordo com o jeito que você desejar. Aqui embaixo são algumas opções de texto. Ele já te dá uma frase pra você ver como que fica essa frase nessas fontes aqui. Aí se você não quiser explorar aqui essas fontes, é só você vir aqui, ó. Adicionar uma caixa de texto. E já vai aparecer aqui, ó. Vou botar aqui pra cima pra gente ver melhor. Está vendo? Ó, espaço reservado para o texto. Aí você seleciona... Vamos escrever aqui. Test. Test. Aí aqui você pode explorar aqui em cima também. Você seleciona e vem aqui, ó. E explora todas as fontes que tem aqui disponível pra vocês. Aqui. Mudou. Eu posso escolher o tamanho também. E aqui vou estar de outra cor. Está vermelho. Está vendo? Bacana? E aqui você pode explorar todas as fontes que tem disponíveis aqui. Aqui é o fundo. São os fundos, né? Todos os fundos. Aqui é se você não quiser nenhum template pronto. Isso aqui é partido zero. Aí você vem aqui e escolhe um fundo. Vou adicionar aqui nova página. O nosso template de exemplo está aqui em cima ainda. Ele não sumiu. Está aqui. E você escolhe aqui um fundo que você desejar. Vamos escolher esse aqui. Ele parte pra cá. Está vendo? Aí aqui você começa a colocar os elementos. Imagens externas. Você começa a colocar o texto. Assim você começa já a mexer no seu post. Aqui é o upload. É você trazer do seu computador uma imagem que você queira trabalhar aqui. E eu vou trazer uma imagem aqui. Está vendo? Essa imagem aqui. É só clicar duas vezes que ele vem pra cá. Está vendo? Ela começa aqui. Aparecer. Aqui começa essa barrinha. Fazer o processo de download. De upload. É só clicar em cima que ela aparece aqui. Aí aqui você pode aumentar. Desmover. E eu vou aumentar. Mas eu não quero. Eu quero deixar a imagem menor. Aí eu venho aqui. Olha. Cortar. Aí eu corto do tamanho que eu quero. Está vendo? É só me seguir aqui. E cortar também. Pronto. A imagem ficou só assim. Está vendo? Ficou assim. E aqui são as pastas. Aqui são... São... É uma função só pra versão paga do Canva. Os aplicativos. Alguns também são pra versão paga. Esse emoji aqui. Eu acho que é o único que está liberado pra poder usar. Vou desenhar aqui. Vou desenhar aqui. Entendeu? Aí só você vir aqui e fechar. E vamos voltar. Vamos voltar aqui. Tem por aí. Vamos vir aqui pro nosso design. Quando você clica em qualquer parte aqui do design. Está vendo? Aqui ou aqui. Aciona aqui alguns botões. Está vendo? No caso aqui desse preto e branco. Ele está atrás dessa parte verde, né? Aí é só você vir aqui na posição e trazê-lo pra frente. Está vendo? Ele veio pra frente do quadrado verde. A frase continua aqui. Se você quiser que a frase também saia, é só você clicar em cima da imagem. Posição, trazer à frente. Aí, ó. Aí, todas as... Tudo que estava na frente da imagem preto e branco foi pra trás. É só você clicar. Ctrl Z. Tudo volta ao normal. Nesse caso aqui, as aspas, está vendo? Está atrás da bordinha que nós colocamos. Aqui do quadrado. Vamos trazer ele pra frente. Prontinho. Nós trouxemos pra frente. Aí você quer usar a função copiar. Essa função copiar, ela vai copiar a imagem que você selecionou. No caso aqui, está selecionada essa imagem preta e branca. Eu vou bem copiar. Está vendo? Ela duplica a imagem que você selecionou. Agora, essa função aqui, ó. Copiar página, ela copia todo o design que você fez. Aí é só você clicar que ele se duplica. Está vendo? Aqui, essa função aqui é a transparência. Se você quiser dar transparência à sua imagem, vamos clicar aqui nesse verdinho. É só você ir pra ver qual a transparência que você quer. Está vendo? Bacana? Legal, né? E todas as alterações, tudo que você fizer, automaticamente o site salva. Está vendo aqui? Todas as alterações foram salvas. Posto Instagram. E aqui, ó. Você pode colocar também o nome ao post. Vamos repetir. Post. Está vendo? Posto Instagram. Então, todas as alterações que forem feitas aqui, ele automaticamente salva. É o tempo inteiro ele informando aqui que todas as alterações foram salvas. Isso é bem bacana também. E se você quiser baixar no seu computador a imagem, é só você vir aqui e baixar. Ele vai baixar pra você. Preparando o seu design. E é isso. Essa é a ferramenta Canva. Eu espero que vocês tenham gostado. E esse foi o vídeo de hoje. Eu trouxe essa ferramenta online, gratuita, que pode te ajudar no seu negócio online, que pode te ajudar nas suas postagens nas redes sociais. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, amigo, pra mim. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra ser notificado. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Deixa aqui nos comentários pra mim se você já conhecia o Canva, se você já usa o Canva. Deixa esse comentário pra mim. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.